Ok, vamos lá Que não tive até às 5 da manhã de jogar Mano, Jesus, cara, é isso também Vamos lá ver se este é aquele som do peruca Andavas a um quando eu precisava e não tinha nada Ok Quando eu acordava a barriga chorava sem comida em casa Andavas a um gostei em um castelo Mas lá nas barracas aí não paravas Andavas a um, tu andavas a um Andavas a um Quando eu precisava e não tinha nada Onde é que tu estás? Andavas a um Quando eu acordava a barriga chorava sem comida em casa Andavas a um gostei em um castelo Mas lá nas barracas aí não paravas Andavas a um, tu andavas a um Vem lá da Madorna com a tal História do pai agarrado, toda de magrela Só quer a cavalo que a filha a salvou Que a mãe o criou e agora já treina É fotos no espelho, está todo jardá Mas toma cuidado que na galeria Só vídeos com a tua fofa do lado Olha para ele, nariz empinado Uma casa num pulso que tem uns três carros Já nem parece que veio de um bar Mas é o caralha, mas é o caralho Aqui a entradinha desde o primeiro verso Por isso é que o peruquinha faz e acontece Que os anos não fica mais caro Sábio calmo e espero E tu andavas a um Está fixe, isto é um daqueles sons Que eu curto do peruca Eu curto este registro do peruca Tenho para que ele tenha parado de fazer tanto O que é que tu andavas a um Mas tem uma ITAD E não tinha nada Você andava a um Quando eu precisava e não tinha nada Onde é que tu estás? Quando eu acordava a barriga chorava sem comida em casa Hoje tem um castelo, mas lá nas barracas E não paravas Andavas a um Quando eu precisava e não tinha nada Onde é que tu estás? Quando eu acordava a barriga chorava sem comida em casa Hoje tem um castelo mas nas barracas e não paravas, andavas a ontem tu andavas a ontem e eles diziam-me André anda cá se não contrata aqui vais ter tudo tudo o que eu tenho é por mim conquistado porque eu já sou filho do dono do mundo amém, a mim, a ti, a nós curtiu esta dica, está fixe sou filho do dono do mundo eu conto com os dedos quem aqui hoje faz parte da tua cheira-me a mim, cada mão não fuma mas deste ronde é ela que esconde naquele tempo que eu tava no bairro andavas a ontem andavas a ontem não sei andavas a ontem não vi andavas a ontem diz lá andavas a ontem tu andavas a ontem andavas a ontem quando eu precisava e não tinha nada onde é que tu tá andavas a ontem quando eu acordava a barriga chorava sem comida em cá andavas a ontem hoje tenho um castelo mas lá nas barracas aí não paravas andavas a ontem andavas a ontem andavas a ontem quando eu precisava e não tinha nada onde é que tu tá andavas a ontem quando eu acordava a barriga chorava sem comida em cá andavas a ontem hoje tenho um castelo mas lá nas barracas aí não paravas andavas a ontem tu andavas a ontem tá fixe isto pá é este tipo de som de peruca que eu curto curti que o gajo fizesse isto mais vezes que era isto que eu curtia de antigamente pá era pá nada contra os sons dele que ele faz tipo mais pronto mais não é r&b mas tipo mais love e assim e mais tipo life lessons e assim mas eu por acaso curto mesmo os egotrips dele acho que o gajo tem um jeito do caralho para isso esta escola da madorna tipo por norma tem um jeito do caralho para egotrip aliás a malta no geral da linha C tipo hipnody por exemplo são tudo gajos muito afortes gajos que tipo pá que tem uma escola fixe de rimas e portanto curto de os ouvir quando é em cenas da egotrips curto de os ouvir e tenho pena que o piru que eu não faça mais disto mas olha por acaso este som está muito bom este som está muito fixe pá está de parabéns o gajo boa cena bom regresso